E aí, teve um testemunho bem legal da minha avó, ela me contou já, ela já era crente, ela já tinha se convertido, já entendia sobre Jesus, aí já ia para a igreja, que também a igreja era ao lado dessa maternidade. Mas teve um dia que, liderada pelas missionárias, e aí meus avós, eles tinham plantação, eles eram empreendedores, né, tinham plantação que era tanto para consumo pessoal quanto para venda, e eles trabalhavam com isso. E a casa da minha avó era uma casa realmente de hospitalidade. Minha mãe, minhas tias falam que sempre tiveram pessoas dentro de casa. A casa era grande, meus avós tiveram sete filhos, a casa era grande, mas não era a casa dos meus avós. Minha avó é muito hospitaleira. Então, tipo, todo mundo de Guiné-Bissau que ia para ser consultado e que precisava de local para ficar, minha avó deixava, acolhia. E aí, minha mãe conta que minha avó sempre fazia, tipo, chama de caçarola, sabe, panelas enormes de comida, porque se entrasse alguém, ela sempre recepcionava quem precisava e tal. E aí, minha mãe fala que eu, tipo, eu brincava com todo mundo, né? Eu era um pouquinho chatinha, segundo ela, mas eu... Segundo ela? Segundo ela, não sei. Mas que eu tirava onda de todo mundo, eu cresci meio a isso, né? Esse contexto mais missional mesmo. Interessante. E que um dia, minha avó fala, que um dia ela foi para a plantação e que ela estava voltando dessa plantação para a gente ver essa questão espiritual mesmo, né? E como isso é bem latente, assim. E que ela estava voltando da plantação, do dia de trabalho dela, e ela estava voltando para casa. E ela, nesse dia, tinha ido sozinha. Meu avô estava em casa. E aí, ela voltando, ela começou a sentir um espírito maligno perseguindo ela, para matá-la. E aí, ela começou a correr, 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 e ela sentiu mesmo. É tipo, como se fosse esse espírito cobrando ela. Por que você não está mais nessa religião, sabe? E aí, ela começou a correr e sentia mesmo uma opressão. Não apenas no sentido, ah, está acontecendo, mas era algo que era palpável, ela sentia. Ao ponto de ela correr e chegar na casa dela, e ela cair dura. Parecia que tinha morrido. E aí, meu avô abriu a porta e viu ela caída. Ele achou que ela tinha morrido. E aí, ela conta que nessa experiência de perseguição, o tempo todo, ela gritava, Jesus, me ajuda, Jesus, 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 me ajuda, Jesus, me ajuda. E que ela caiu dura. E aí, meu avô conta que depois, quando ela acordou, aí ela falou que sentiu. Ela viu um anjo mesmo que a libertou e que ajudou naquela situação. Então, esse é um dos maiores testemunhos que a gente tem, assim, na nossa família. E a partir disso, meus avós, eles se viram ao Senhor, se viram à igreja sempre. Meus avós são muito, assim, de Bíblia, de oração. Minha mãe foi criada em meio a essa cultura de missões também, de, inclusive, em avanços missionários pela UEC, que era a missão que estava em Guiné-Bissau nessa época, pela Jocum também, em algumas regiões próximas para falar de Jesus. Então, esse é o contexto. Quando a gente chega no Brasil, meu pai fez teologia, minha mãe fez a enfermagem. Eu acho também que por influência das missionárias, minha tia também fez. Minha tia também fez enfermagem. E aí, eu nasci nesse contexto. Nesse contexto bem de a cutinha em casa, de sempre os meus pais discipulando, guiando, não terceirizando a fé, mas eles mesmos criando isso em mim. E os meus irmãos também, que nasceram aqui no Brasil, também é uma cultura que cultiva-se até hoje. E é bem legal. Agora, pelo que você está falando, já me deu a entender que sua família é cristã. E você nasceu já nesse contexto. Isso. Quando você nasceu, seus pais já eram convertidos, já eram da igreja. Tem uma história bem legal sobre isso. Minha família, ela começa a ser cristã desde os meus avós. E aí, eu vou contar mais a parte de mãe, que é a história que mais... Que é mais interessante. Mas a minha parte do pai também, eles já são cristãos. A minha avó... Eu falo mais a parte de mãe, porque eu sou mais próxima a eles. A minha avó e o meu avô, eles tinham uma casa. Eu nasci no interior de Guiné-Bissau, numa cidade que se chama Biombo. E eu cresci com meus avós, porque no ano que eu nasci, teve a guerra civil em Guiné-Bissau. É mesmo. Mas aí, eu não sei muito dessa história. Eu só sei assim por alto. Mas eu só sei que a guerra estava acontecendo mais na capital. E aí, o pessoal ficou mais no interior. E aí, como meus avós eram do interior, eu cresci os primeiros anos com meus avós. E depois... Era bem mais seguro. Era bem mais seguro. E depois que a gente voltou para eu estudar e tudo mais na capital. E aí, nesse período, já tinha missionários lá. E Guiné-Bissau, quem levou os missionários, quem levou o evangelho lá, foram os missionários, missionárias inglesas. Que, inclusive, meus pais... Missionárias. Missionárias. Inclusive, meus pais têm contatos com eles até hoje. É bem legal isso. E aí, nesse período, elas estavam... Elas tinham feito... Elas eram missionárias, teólogas, mas também elas trabalhavam com enfermagem. E aí, elas fizeram um hospital, uma maternidade, no interior, em Biombo. Essa maternidade ficava, tipo, aqui, e a casa dos meus avós eram aqui. Ok. Era na mesma rua, assim, no mesmo local. E elas fizeram essa maternidade. E como havia muita precariedade em Guiné-Bissau, essa maternidade meio que virou hospital. Então, as pessoas que precisavam, iam lá no interior para se consultar com essas missionárias, que acolhiam todo mundo e pregavam Jesus também para elas. E minha avó trabalhava nessa maternidade, mas por muitos anos. E ela ouvia, né, o que as missionárias falavam. As missionárias sempre falavam com ela. Mas ela nunca deu bola. Então, meus avós, eles eram das religiões tradicionais africanas, né? Faziam os cultos e tudo mais. Participavam dos eventos, tudo. Mas eles não davam bola para o que os missionários estavam fazendo. Estavam falando. Mas minha avó trabalhava lá junto com elas e ouvia. Meu avô, Pontinta... Meu nome é Jacira Pontinta Vaz Monteiro. Pontinta é o nome do meu avô que virou sobrenome da família. É mesmo. Olha que engraçado. E aí, meu avô é o primeiro que se converte a ouvir as missionárias. E aí, minha mãe fala que passou, tipo, uns 2, 3 anos ainda da minha avó resistente para depois ela se converter. E aí, ela se converteu. Ela entendeu a mensagem. Ela entendeu que... E aí, ela conta, né? Ela já contou para mim que ela entendeu que o Deus que as missionárias estavam falando era realmente maior do que os deuses que elas estavam servindo. Então, realmente foi uma conversão genuína. E o meu avô também. E o meu avô, ele era conhecido por toda... A gente chama de tabanca, né? Toda a região. E ele era muito respeitado. Eu amo muito meu avô. Amo muito meu avô. E a gente era muito amigos. E eles são vivos, seus avós? Meu avô já morreu. Minha avó, não. Minha avó... A avó que visitou, né? Isso. É. Mas ela está morando em Portugal com minha tia agora. E aí, meu avô, ele era muito respeitado porque ele era muito sábio. Então, as pessoas, ele era meio que o régulo, como se chama. Tipo, o ancião da região, né? A cultura africana tem muito disso. Do mais velho, respeitado, cabeça branca e tal. E as pessoas sempre iam pedir conselhos a ele. Ele sempre dava esse conselho. E minha avó, minha mãe fala que eu andava muito junto dele. Que eu vivia grudada nele. Ah, é. E aí, meu avô.